Música Nosso convidado de hoje começou sua carreira ajudando o pai em uma pequena mercearia que funcionava dentro da sua residência. Hoje ele é presidente da APAS e representa a rede de supermercados Galassi. João Carlos Galassi, que prazer te receber aqui em nosso estúdio, João. Prazer é nosso, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a você e a todos que estão nos assistindo. João, hoje quem vê você como presidente da APAS pensa que foi sempre assim. Mas lá em 1964, quando foi inaugurada a mercearia, era de fato na sala que vocês vendiam os produtos? É, na verdade, minha família toda vieram de Amparo pra Campinas, né? Sim. E aí meu pai veio num momento de muita dificuldade. Momento que ele passava uma restrição financeira muito grande, tinha sido operado. E aí veio pra Campinas procurando abrir um pequeno negócio. Sim. E aí nessa época, em 1964, eu nem nascido ainda estava, né? Eu nasci em 68, quatro anos depois. Mas o seu João começou em 64. 64, numa pequena venda, que na verdade era exatamente isso. E seus irmãos já eram nascidos ou não? Meus três irmãos estavam juntos na época, com a minha mãe. E realmente era isso. Você é o mais jovem? Sou o mais jovem. O caçula? O caçula. Você foi o queridinho, então, da família? Ah, não deu pra ser muito queridinho, né, André? Porque na época todo mundo precisava trabalhar muito, né? E era isso mesmo. Você começou a trabalhar com quantos anos, João? Ah, desde que eu me conheço por gente ali, começamos a trabalhar, né? Oito, dez, já ajudava. Já ajudava desde pequeno. Todo mundo ajudava, né? Não tinha... E realmente era isso. Era um quarto que era o bar, o outro quarto que era a cozinha e o outro quarto que era pra dormir. Ou seja, o dormitório, né? O dormitório. Três dormitórios, um bar, uma cozinha. E isso foi até que ano, assim? E assim foi indo até 60 e... Foi indo 70, daí foi ampliando um pouquinho e aí virou uma pequena mercearia. Mercearia. Isso. Daí teve uma fase que... Ainda na residência ou... Ainda na residência, foi ampliando. Aí ficou uma parte pequena mercearia, outra parte... E já levava o nome Galácio ou não? Não, era mais conhecido pela venda do seu João, né? Venda do seu João. Na cadernetinha? Exatamente. Agora, João, uma coisa curiosa, né? Hoje a gente discute tanto essa coisa da mão de obra, as crianças no mercado de trabalho. Você aprendeu tanto trabalhando? O que você acha disso? É que, na verdade, isso é um processo um pouco mais complicado. Se você tem a oportunidade de poder fazer com que os seus filhos possam trabalhar e possam estudar, o ideal seria estudar e depois trabalhar. Eu acho que essa é a sequência ideal. Agora, nós éramos uma família e aí a liberdade de se trabalhar ou não era uma decisão familiar. Sim. Não era uma decisão fora do estabelecimento, né? Claro. Então, eu acho que os programas hoje, que aos 14 anos, tem toda uma política, Partido dos 16 também, que incentiva isso, mas que incentiva com uma forma de garantir os direitos da criança. Claro, claro. Eu acho que realmente faz sentido. Agora, o meu filho de 4 anos, no final de semana, eu já levo algumas vezes, vamos lá comer, vamos trabalhar. E ele gosta? Ele fala, ah, estou trabalhando. Ah, que barato, que barato. Que time torce, teu filho? É, eu digo para ele assim, né? Nós somos comerciantes, filho. Então, você vai... Vai torcer para o time que o cliente torcer, é isso? É, vai adequar. Não, porque senão eu já ia dar os parabéns para ele pelo Campeonato Brasileiro, entendeu? Ele gosta muito do Corinthians, né? Então, parabéns. Qual é o nome dele? Leonardo. Ô, Léo. Ó, um abração aqui do tio Rodrigo. Campeão, hein, meu? Parabéns. É verdade. Ô, João, e como é que veio essa coisa empreendedora dentro de você? Veio do teu pai? Eu acho que veio da família, né? Todos nós sempre trabalhamos no comércio e fomos crescendo assim, né? Tivemos alguns desafios que acabaram indo por essa linha também, né? Após... Teve uma fase da nossa vida que o meu irmão Natal, ele foi vereador em Campinas. E aí até desviou um pouquinho o caminho nosso como... Como empreendedor. Como empreendedor. Aí depois nós tivemos um grande desafio na época de... Em 1990, quando aquela comerciaria que já era um mercadinho, que já estava um pouco mais estabilizado, nós tivemos um grande desafio porque meu pai faleceu ali. Meu pai faleceu, aí... E era um comerciaria só também. Era um mercadinho, né? Um mercadinho. Um mercadinho. E aí nós tivemos a concorrência de uma empresa multinacional que na época tinha só uma importância, ainda, quer dizer, na época tem uma grande importância dentro do setor. Sim. E essa concorrência deixou a gente muito preocupado, né? Era o Carrefour, né? Carrefour. Porque foi a primeira pequena loja, assim, vamos dizer, na frente do hipermercado. Você sabe que eu lembro, quando eu era criança, a gente tinha... Eu morava em Guarulhos, moro até hoje, mas a gente tinha que sair de Guarulhos e vir até o Carrefour na Marginal, porque não tinha mercado em Guarulhos. Exato. Então era um passeio, na verdade, você ir ao mercado. E eu lembro, meus pais, pô, dia de mercado. Tinha dia pra ir no mercado. Aí vai todo mundo pro mercado. Aí estoca, porque tem inflação, então tem que estocar. Isso, isso. Enfim, e hoje isso tá mudando. Eu quero aproveitar e tocar nesse ponto. A gente percebe que tá havendo uma reversão no mercado, tá acontecendo isso? Porque hoje as pessoas não querem mais sair de carro. Todo mundo faz compra toda semana e quer ir no mercadinho próximo da casa dele, é isso? Existia uma... Existia uma anomalia, na verdade, no mercado em função da inflação. Como você mesmo falou, ou seja, eu preciso me abastecer, então eu preciso comprar em grandes quantidades. Com o fim da inflação, essa leitura começou a se alterar ao longo do tempo, né? Então hoje, em média, as pessoas visitam três vezes por semana o supermercado. Três vezes por semana, essa é a frequência. Essa é a frequência. Independente do tamanho? Independente do tamanho. Ela visita, em média, três vezes por semana. E aí, dentro dessas visitas, ela pode ir até três tipos de negócio. Ou seja, ela pode, de repente, ir no hipermercado, no supermercado, no supermercado menor. Mas a tendência é que o hipermercado diminua. É. A gente vê um crescimento dessas lojas pequenas muito grande, inclusive dos grandes grupos, né? Sim, esse ano, inclusive, o hipermercado cresceu 1% até agora e os supermercados cresceram 12%, entendeu? Ou seja, então há realmente essa migração. Como é que é isso para vocês, que são supermercadistas regionais e aí tendo as grandes redes agora, não só expandindo com o hipermercado, mas expandindo também com mercados menores? Como é que fica a questão dessa regionalização? A concorrência sempre é uma concorrência difícil para todo o setor. O setor é muito disputado, né? Não há facilidades para ninguém. Todos têm que tentar encontrar o seu caminho, o seu diferencial para o consumidor. A partir do momento que você encontra um diferencial, você consegue fidelizar o seu cliente, né? Então, cada um tem aí dentro da... E qual que é a diferença hoje lá no Galácia? É o Hortifruit. O Hortifruit é um setor que a gente trabalha muito bem, inclusive ele é uma área que é liderada por um irmão da nossa família, ou seja, pelo Sebastião, que conhece profundamente aquilo, então isso facilita muito, né? E ainda... E depois se expandindo para os perecíveis de uma forma geral, né? Carnes, frios, padaria... João, eu estou pensando aqui, eu estou tentando entender o seguinte, como é que a gente alia? Porque é tão gostoso quando você vai, por exemplo, eu vou numa venda, num mercado próximo da minha casa, e aí o sujeito já até sabe o que eu quero, ele já corta o queijo do jeito que eu quero, e as coisas foram se perdendo para essa coisa profissional. É legal quando é profissional também, não que não seja, mas é tão gostoso. Como aliar ser profissional, entrar com a questão de governança dentro das lojas e ao mesmo tempo não perder essa coisa intimista? É, de uma forma geral, quanto mais a empresa cresce, mais ela se distancia na proximidade, né? Mais formal ela fica... É porque você tem uma série de situações de um turnover maior, entendeu? Tem toda uma questão. Agora, manter essa aproximação com o cliente, conhecer o cliente, atender ali da forma mais próxima possível, é a grande diferença, né? Eu acredito muito nisso. E existe um trabalho, é pensado isso ou já não é mais pensado? Olha, vamos profissionalizar, tem que ficar grande, tem que pensar grande. Eu acho que pensar grande, crescer, investir, é um caminho natural de todas as empresas. Mas isso não quer dizer que você tem que perder a essência, né? Meu irmão Natal se preocupa muito com isso. Ele que é o presidente do Galácio hoje... Ele é o presidente do Galácio? Ele é o presidente do Galácio. Então, ele tem uma preocupação imensa em manter ali a aproximação, o atendimento, as lojas arrumadas. E tem uma previsibilidade de crescimento? O que vocês estão pensando para 2012 agora? Nós estamos continuando fazendo um trabalho que a gente vem fazendo, reformando as lojas, tentando mantê-las cada vez num padrão melhor. Agora nós estamos novamente reformando e estamos procurando ponto. Em Campinas? Em Campinas, em Campinas. O crescimento é Campinas? É Campinas. Nós temos uma cidade... E tem sido muito assediado pelos grandes grupos? Não, acho que está tranquilo. João, espera aí. Esse sorriso que você deu, está sendo ou não está sendo? Os próximos 10 anos, eu acho que nenhuma empresa deve sair do mercado, né? Porque o Brasil está crescendo. Mas a gente vê as empresas se fundindo, isso... Existe, isso existe, mas a intensidade está muito menor do que no ano passado. Aliás, falar em fusão, essa questão que houve com o Grupo Pão de Açúcar e o Cassino, foi de fato, depois o Abílio veio e disse que aquilo foi... Aliás, entrevistamos o Abílio aqui no programa faz duas semanas. O Abílio disse que foi um erro dele, pessoal, porque ele errou na comunicação e na estratégia de comunicação. Como é que o mercado viu isso? Olha, eu acho que está... Essa linha mesmo da comunicação é que foi o maior problema, né? O mercado entendeu que estava se buscando um dinheiro no banco para comprar uma empresa multinacional e o banco era BNDES, enfim, acabou virando uma confusão, mas... Está superado? Está superado, eu acho. Eu gostei muito de uma frase do Abílio. Eu acho o seguinte, quem briga é namorado, marido, mulher, entendeu? O empresário é negócio. Não tem briga, né? Não tem essa coisa de ficar brigado. E como é que você chegou na APAS? Como é que foi esse caminho? Então, esse caminho foi por causa do Carrefour. Por conta do Carrefour? Por conta do Carrefour. Na verdade, até fazer a faculdade de administração de empresa foi por causa dessa situação. Ou seja, em 1990, quando nós se vimos naquela situação, o meu irmão tinha saído da política, meu pai tinha falecido, Carrefour estava na porta. Cada um foi buscar fazer uma atividade que pudesse ajudar a empresa. Então, meu irmão se especializou no artfrute, o outro cuidou da administração, o outro, enfim. Minha mãe ficou firme ali nas lojas. Então, cada um foi procurar fazer o que poderia fazer. Mamãe continua? Continua firme. Que maravilha. Com quantos anos, dona Angelina? 75 agora, no comecinho do ano. E vai todo dia para a loja? Todo dia, todo dia. Que maravilha. Que maravilha. Mas aí vamos continuar. Aí, naquele momento, eu fui buscar entidades. Ou seja, eu fui numa feira, me lembro até hoje, foi uma feira da Abras ainda na época. Fui lá, tinha 360 expositores. Eu me lembro que eu visitei um por um. E eu fazia a seguinte pergunta, olha, o que você acha, na verdade, que nós podemos fazer? Você acha que a gente deve ficar lá, a gente deve sair? E era mais ou menos assim, né? A metade dizia assim, olha, você vai quebrar, é melhor você ir embora e tal. E a outra metade, para não desanimar muito, falar assim, não, fica lá, meu filho. Vai lá, vai lá, vai trabalhando. Mas, e foi interessante que quem determinou, assim, quem decidiu de fato ficar lá foi a minha mãe. Porque, na época, metade do patrimônio era dela. Então, se ela não assinasse, ninguém poderia sair. Então, ela manteve e nós ficamos lá. Daí, fui atrás de entidade, entrei na Apas, fui conhecendo e fui ajudando. E a Apas foi me ajudando e aí todo mundo era um ganha-ganha. Claro. E aí eu me apaixonei também por essa... Quantos anos você está lá? Ah, já estou 18. Hoje a Apas toma quanto do seu tempo? Hoje, na verdade, ela toma a maior parte do tempo. A maior parte do tempo. Até por isso que... E o Natal, não puxa a tua orelha, não? Ô, João, vamos trabalhar, João. Hã? É a sorte que... E aí, dona Angelina, agora o homem não quer saber trabalhar, só quer ficar na Apas, só viajando, não para de viajar. A sorte é essa, que meu irmão toca bem, toca muito bem. Então... Maravilha. João, a gente vai... Ele, meu irmão, minha mãe, enfim. João, a gente tem um próximo bloco aí para falar sobre o que de fato tem acontecido. Tem essa polêmica das sacolas recicláveis, né? O fim da sacola plástica, eu quero saber como é que está isso. E também a questão de venda de bebidas alcoólicas para menores. Tá legal? Isso daqui a pouquinho no próximo bloco. A gente continua daqui a pouco com o João Galassi. Continue por aí. Eu espero que você esteja gostando do nosso programa. Eu estou agora com o meu HP Elitebook para convidá-lo a acessar o nosso site rbevocê.com.br. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Não perca tempo. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz. Voltamos na entrevista com o presidente da APAS, empreendedor e muito simpático João Galassi. João, na APAS hoje o grande tema, acho que não só na APAS, mas na Abras, enfim, no Brasil tem se discutido isso, mas principalmente a APAS, são as sacolas recicláveis. Como é que, antes de falar do mercado, como é que o público lá na Outraponto, o consumidor, tem enxergado isso? Bom, eu acho que a gente tem uma boa resposta para essa situação, ou seja, porque na verdade foi o público que nos cobrou uma mudança. A sociedade vem mudando e a cada dia que ela vem, e a cada mudança a preocupação com o meio ambiente vem crescendo. O que nós observamos? Já, através de uma pesquisa feita pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, o Ministério dizia o seguinte, segundo a pesquisa do Ministério, se dizia o seguinte, 75% das pessoas acham que a melhor atitude para o meio ambiente que o supermercado poderia fazer é a substituição das sacolas descartáveis. 70? 75. E aí foi comprovado, de fato, 75. Como? Nós trabalhamos esse processo numa cidade chamada Jundiaí, uma cidade de quase 500 mil habitantes. Essa cidade... Que aliás tem um bom IDH, Jundiaí, né? Excelente, excelente. Ela se propôs a fazer a substituição das sacolas descartáveis pelas reutilizáveis, caixa de papelão, carrinho de feira, enfim, através de um programa junto com a Prefeitura, com a APAS e com as associações da cidade, outras entidades. E aí se implantou o projeto. Após um ano desse projeto, nós pedimos ao Ibope que fosse fazer uma consulta a essa população, para saber exatamente o que de fato mudou, se gostaria que voltasse como era antes e falasse um pouquinho das dificuldades, como foi a implantação, enfim. Aí, para só ter uma ideia, 77% das pessoas não querem a volta das sacolas descartáveis. Maravilha. Ou seja, ele já usou um ano, ele já teve essa experiência. E o que eles utilizam hoje? Caixa de papelão? 89% é sacolas reutilizáveis, sacolas que você pode... E ela é comprada, essa sacola? Ela é. O consumidor vai lá, compra, paga um X. É que, na verdade, ele comprou uma vez e parou de comprar, né? E tem muitas ações e muitas atividades dos próprios supermercados e de outras empresas presenteando com sacolas reutilizáveis. Você vê que está uma febre nesse sentido das pessoas darem um presente que é uma sacola reutilizada. Por quê? Porque, de fato, essa sacola vai se manter ao longo do tempo com a marca, com a empresa. Qual a durabilidade da sacola? O que nós propomos é que essa sacola tenha, no mínimo, um ano de durabilidade. Pelo menos um ano. Ou seja, tem que ser produzida de uma forma que possa ser novamente reutilizada, pelo menos por um ano. Perfeito. E o quanto isso deixa de agredir? Dá para saber? Ah, nossa. Vamos falar em toneladas, ou em sacolas, número de sacolas. Só no estado de São Paulo, a cada mês, quando foi implantado, dia 25 de janeiro, em todo o estado, são 2,5 bilhões de sacolas por mês. É um volume, assim, monstro. Na verdade, em média, cada consumidor, segundo o Ministério do Meio Ambiente, é 67 sacolas por habitante. Isso. No estado de São Paulo, principalmente, tem esse número. Aí depende um pouco de estado para estado. Porque as pessoas vão mais ao supermercado. Agora, no setor de supermercados, ou seja, é em torno de 58, 59 sacolinhas. Então, nós somos os grandes responsáveis por despejar no meio ambiente, todos os meses, todos os dias, enfim, essas sacolinhas. Que são de degradação discutível, ou seja, uns falam em 100 anos, outros em 200, 300, até 400 anos. E agora tem uma coisa curiosa, João, porque, assim, vocês recebem o consumidor dentro do mercado. Sim. E vocês conseguem, vocês têm tempo para dialogar com ele. Porque ali é um momento que ele passa uma hora, uma hora e meia. Então, existe um papel social importante dos supermercadistas. Puxa. Eles têm essa consciência. Então, você sabe que como entidade, essa é uma das grandes preocupações dessa diretoria da APAS. Ou seja, transformar o supermercado, ou facilitar o supermercado como uma alavanca de transformação social. Nós temos vários projetos que nós estamos desenvolvendo que têm esse significado. Porque, por exemplo, a substituição da sacola é a ponta do iceberg. A partir do momento que o consumidor, por exemplo, todas as cidades que já foram implantadas, o consumidor tem um sentimento de estar participando. Ele tem um sentimento de respeito ao meio ambiente. E isso faz com que ele fique mais crítico com outras ações que não estão sendo feitas. Perfeito. Então, até lançamos o Guia da Loja Verde, que é um complexo de informações muito mais amplo para os supermercados agora poderem avançar nessa questão. Muito legal. Por exemplo, nós fizemos também a questão junto com... Como orientação mesmo. Como orientação. Tipo de churro, piso. Ou seja, fomos no detalhe do detalhe. Por exemplo, na questão do produto vencido. Fizemos um acordo com o Procon para que todo consumidor que encontrar nas lojas associadas que participam da campanha um produto vencido no supermercado, ele leva gratuitamente aquele produto. Ou seja, ele não precisa nem passar no caixa. Ele não precisa nem estar comprando. Ele foi dentro da loja, encontrou um produto vencido. Ele chama a gerência e a gente dá a ele um novo produto igual àquele ou, enfim, similar. Que não esteja vencido. Que não esteja vencido. Ele leva aquele produto gratuitamente. O que nós queremos com isso? Que o consumidor leia rótulos. O consumidor amplia a sua visão do valor nutricional daquele produto. Outras questões além do produto vencido. Aliás, isso é um negócio tão cultural. Porque não é só a questão de ler rótulo. Ninguém lê rótulo nem de remédio. Nada. As pessoas não se preocupam com isso. Então, isso é uma questão cultural importante. Eu acho que a partir daí, você estimulando isso, as pessoas passam a ter esse hábito da leitura, né? Exatamente. Muito legal essa iniciativa. E esse foi um trabalho que nós fizemos com o Procon, que está avançando em todas as lojas de supermercados no estado de São Paulo. Que, inclusive, já ganhou uma notoriedade. Já está implantado? Já está implantado. Se for aqui nos supermercados em São Paulo, você pode ir. Você vai ver uma placa lá, de olho na validade. Pode ir em qualquer supermercado que você vai encontrar e vai receber esse produto. De olho na validade? Está aí, ó. Fique de olho na validade. Encontrou vencido, vai levar o mesmo produto gratuitamente. Muito legal essa campanha. Como é que está a questão da venda de bebidas alcoólicas para menores? Que já é uma coisa, já é uma proibição. Já. Não é permitida. Mas não tem... Existe legislação, mas não existe punição, não existe fiscalização. Não. Na verdade, assim, não existia punição. Aí o governo do estado-geral do Alckmin criou uma lei que pune quem vende bebida alcoólica para menores de oito anos. É uma lei que o setor apoia e ajuda na divulgação. Então, nós criamos uma forma de comunicação nas lojas que nós remetemos à Secretaria da Saúde, Secretaria da Justiça e ao PROCON, para que eles avaliassem como nós gostaríamos de apresentar as lojas, a comunicação das lojas dessa campanha. Perfeito. Eles aprovaram essa campanha e a partir do dia 1º de janeiro, em todas as lojas do estado de São Paulo dos supermercados, nós vamos ter uma comunicação muito extensiva, muito visível para todos os consumidores entenderem claramente que isso não é legal. Muito bom. João, a gente está começando 2012. Vem aí a Feira da Apas, que eu acho que é uma das mais importantes e significativas do setor. O que a gente pode esperar para esse ano? Bom, hoje a Feira da Apas é a maior e melhor feira de supermercados do mundo. Ou seja, de um único setor, é a maior feira que existe. Isso pode pegar todos os dados, enfim. O tema desse ano que nós vamos trabalhar... Quantos expositores são? São 68 mil metros quadrados, nós estamos com quase 600 expositores. Sensacional. Você falava do tema, eu te cortei. O tema esse ano é um tema que me apaixona, porque o tema é colaboração. Então nós vamos tentar mostrar as várias formas, hoje inclusive as redes sociais, como você, como empresa, pode trabalhar a colaboração dentro da sua empresa através das redes sociais, entendeu? Muito legal. Como você pode trabalhar a colaboração dentro do seu grupo de trabalho, no momento de tanta substituição, saídas, entradas das empresas, ou seja, o que nós podemos fazer para aumentar essa colaboração entre o grupo da sua própria empresa, como que a sua loja pode colaborar com a sociedade local, enfim, como que ela pode interagir. Muito legal. E é um tema que é interessante... Como a gente pode colaborar para manter um mundo melhor, né? Exatamente. Putz, você falou tudo, ou seja... Com mais qualidade de vida. Com mais qualidade de vida. Então esse tema é um tema que me apaixona. Muito legal. E inclusive, o que nós estamos pretendendo é que o governo federal, através da Dilma, nossa presidente, venha apresentar os trabalhos do Brasil Sem Miséria, que está envolvendo todo o setor de supermercados também, que nós estamos participando dessa campanha. Perfeito. Enfim, vamos ver se a gente consegue, eu sei que a agenda de presidente não é fácil, mas... Qual a data, João? Dia 7 de maio começa, 7, 8, 9, 10. Ó, assessoria da presidente aí, por favor, vamos colocar na agenda da presidente, para que ela esteja presente, num evento tão importante. João, quero dar os parabéns a você, é muito legal, obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Não, eu que agradeço, poxa vida. Estou muito feliz. Eu quero ir para um rápido bate-bola, pode ser? Vamos lá. Então tá bom. Uma decisão que você tomou, João, e que se hoje pudesse voltar atrás, não tomaria? Não, eu não sou de me arrependendo. A decisão mais importante da sua vida, qual foi? A mais importante da minha vida foi acompanhar minha família lá no Galácio, na hora que precisava. O que representa hoje a presidente Dilma para você? Transparência e firmeza. Abílio Diniz. Esse tem vários adjetivos, mas assim, o que me chama mais atenção é a sua disciplina. Varejo. Varejo é pinga. Te vicia? Vicia. Você é viciado, João, no varejo? Todo mundo é, né? Eu acho que todo mundo que tá no varejo fica, né? Um livro, João? O que eu gostaria de ler agora, o do Boni. O do Boni, ok. Um filme? Um filme? Alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder. Filhinho gostoso. Sempre alguém tem que ceder. É, exatamente. O João, se hoje você tivesse a caneta da presidente Dilma, você fosse presidente, qual seria a sua primeira iniciativa? Continuaria atacando a corrupção. João Galassi. Um abraço. Obrigado. Obrigado por ter vindo, um prazer ter você aqui no programa. Eu que agradeço. E esse foi o simpático João Galassi, presidente da APAS e também grande empreendedor, supermercados Galassi. Natal, precisa puxar a orelha dele que ele precisa voltar pro supermercado, hein? Eu agradeço a você pelo seu carinho e também, é claro, pela sua audiência. E eu te espero sempre de domingo a sexta-feira, às 11h30 da noite, aqui na TV Mais. Até lá. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz.